Hoje tem pessoas que fazem seis, sete, oito refeições porque tudo que come é uma tapioca, uma barrinha de cereal, aquilo lá não acrescenta saúde. Então você tem que olhar para o alimento e entender o que acrescenta de verdade com a sua saúde. E acrescentando com a sua saúde, eu tô falando de comer menos energia vazia, você vai primeiro ficar saudável para ir então emagrecer. Olha que bacana! Então não é o emagrecimento para você então ficar saudável, você primeiro fica saudável e o emagrecimento vem. Por isso que é na qualidade que a quantidade tende a diminuir. E aí olha só, é verdade que a alimentação controlada em carboidrato tira a fome e aí fica mais fácil a pessoa comer menos calorias. Então por emagrecimento acontecer, eu preciso diminuir os excessos, diminuir a entrada de caloria. Mas fazer forçado no longo prazo vai rolar? Não, não vai. Da mesma forma que não tem como eu ficar lutando contra o meu sono. Vai chegar uma hora que eu vou ter sono demais e mesmo sem querer eu vou ficar pescando, pescando. Eu já lutei contra o meu sono no carro, em mesa de casamento, quando eu vim eu cá peguei. E quem perdeu nessa história fui eu, entendeu? Então assim, comer menos calorias precisa acontecer, mas não dá para forçar. Uma coisa é sentir fome para você se alimentar. Nossa, mas eu não preciso comer de três em três horas? Não, isso é um mito, o metabolismo não vai diminuir, tá? Você precisa comer com fome, da mesma forma que você urina com vontade, evacua com vontade, coloca um casaco se você estiver com frio, tira o casaco se você estiver com calor, descansa se você estiver cansada. E a gente está perdendo muito o lado intuitivo. Então eu adoro, sabe, trazer o melhor da nutrição atualizada para as minhas alunas, mas eu também gosto muito de treinar a questão do comportamento alimentar. A gente vive no piloto automático, se coloca em presença, se coloca no aqui e no agora. E aí